Olá irmãos e irmãs, depois de termos vivido o Natal do Senhor e também nesse final de semana dedicado à Sagrada Família, onde nós rezamos e compartilhamos com Deus nossa família, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, pedindo cada vez mais a proteção. Hoje nós rezamos e somos convidados pela igreja a lembrar os santos inocentes. Por isso que nós vamos meditar a palavra de Deus ouvindo esse texto do evangelista Mateus, que conta um pouco esta história. O texto é retirado de Mateus capítulo 2, versículos 13 ao 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em ramar, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta é a segunda vez que o anjo do Senhor se manifesta em sonho a José. A primeira vez é quando ele pensou em abandonar Maria em segredo e o anjo apareceu e disse Não tenha medo de acolher Maria como tua esposa. Agora, depois do nascimento de Jesus, quando o menino Jesus estava correndo risco de vida, o anjo novamente aparece em sonho a José, para que José pegue o menino e fuja dali. E quando nós vemos esta realidade e celebramos esta data, também nós lembramos dos nossos dias atuais e vemos quantas pessoas inocentes que ainda morrem. Estamos contando uma história de mais de dois mil anos atrás. Dois mil anos se passaram e muitos inocentes continuam morrendo. Por que é que estes Herodes continuam existindo ainda no nosso meio? Quase com certeza podemos dizer, estão muito longe de Deus. Porque se estivessem perto de Deus, iriam valorizar a vida. E muitas pessoas poderiam construir o reino de Deus, se não fosse tanta violência, tanta indiferença, tanto egoísmo. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos rezar. Pedir por todas aquelas pessoas que foram mortas de uma forma cruel. Tantas pessoas inocentes, familiares nossos, conhecidos nossos. E assim, quantas pessoas nós vemos nos nossos jornalismos, E pessoas que foram assassinadas, sem culpa nenhuma. E eu também lembro, e aí vamos todos lembrar das mães, dos pais, dessas crianças, desses jovens, desses pais, dessas mães. O final do texto de hoje diz assim, É Raquel que chora, seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Muitos pais, muitas mães, que não conseguem aceitar a perda dos seus filhos. E depois de tantas coisas, o que é que nós estamos fazendo? Nós devemos ser essa voz profética, que denuncia tudo aquilo que está errado. E aí nós devemos dar uma boa orientação para os nossos filhos. Ontem, quando nós meditávamos sobre a família, Eu também falava sobre a responsabilidade que nós temos na educação das nossas crianças, Dos nossos jovens, a orientação. Nós víamos que Jesus tinha 12 anos quando foi para Jerusalém. E depois, voltou para casa e era obediente a José e Maria. 12 anos, uma criança deve ser submissa aos seus pais. Nós precisamos colocar cada pessoa no seu lugar e dar a devida orientação. Se nós conseguirmos orientar as nossas crianças, os nossos jovens, Nós não estaremos chorando amanhã. Por isso, vamos rezar. Por aqueles que perderam a sua vida injustamente. Pelos pais, pelas mães, pelos irmãos, os familiares, essas pessoas. Mas vamos rezar também para que nós tenhamos responsabilidade Para educar bem as nossas crianças e os nossos jovens. Para que nós não precisemos chorar amanhã. Que a Sagrada Família de Nazaré possa estar presente com as nossas famílias E nós possamos amar cada vez mais a Jesus Cristo. Porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, Que evangelizar é preciso. E nós devemos espalhar a palavra de Deus. Compartilhar a palavra, curtir, Para que muitas outras pessoas também possam ter acesso a esta palavra E assim o mundo possa ser transformado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos. Amém. 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 Amém.